Que dia, velho. Que isso, Sori? A gente sabe que é o Elijão só. Temos que conseguir fazer essa trade. Beleza, VSM. Caramba, VSM ratou, hein, mano. Ele smokou o gap e mirou a passada, velho. Boa, vamo lá, velho, vamo lá. Caramba, VSM ratíssimo, velho. Sério mesmo, foi da hora isso aqui. Ele smokou lá no gap e já, velho, foi pool ligeiro do outro lado, velho.